Salut tout le monde! Bem-vindos a mais um vídeo de vocabulário. Hoje vamos trabalhar com a expressão n'importe quoi, que tem um sentido literal e também não tem um sentido literal, que você vai aprender já já, d'acord? Ó, a gente vai abrir um grupo VIP no WhatsApp pra você receber dicas especiais e exclusivas lá, que não vou dar aqui nem no YouTube e nem lá no blog, d'acord? Então, se você quiser se juntar a nós, o link tá aqui na descrição. E sem enrolação, vamos já começar o vídeo? Nós temos aqui a expressão n'importe quoi, que significa qualquer coisa. Vou te dar um exemplo, ó. Je ferai n'importe quoi pour gagner. Eu faria qualquer coisa pra ganhar. Então, isso aqui é o sentido, é a tradução literal, qualquer coisa. Mas, a gente pode dizer n'importe quoi ou c'est du n'importe quoi quando a gente quer dizer que alguma coisa é mentira, é bobagem, não é verdade, não vai dar certo, é besteira. Eu vou te dar vários exemplos com o sentido literal de qualquer coisa e o sentido não literal, que é de bobeira, de besteira, de bobagem. Quer ver, ó? Nós temos essa frase aqui, ó. Então, essa loja vende tudo e mais um pouco, e qualquer coisa. Então, aqui o sentido é literal. Olha só. Não escute o Filipe. Ele diz n'importe quoi. Ele diz só besteira. Ele diz n'importe quoi. Então, aqui ele tem um sentido não literal, de besteira, bobagem, de mentira, alguma coisa que não vai se aproveitar. Il ferait n'importe quoi pour obtenir le rôle. Ele faria qualquer coisa, sentido literal, pra conseguir o papel. O papel de ator, papel em alguma novela, alguma coisa, numa peça, alguma coisa assim. Tá? Então, aqui ele tem um sentido literal de qualquer coisa. Olha só. Tu dis vraiment n'importe quoi. Você realmente fala só besteira. Você só tá falando besteira. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est un bon investissement. É um bom investimento. N'importe quoi. Ah, não fala besteira. Você não sabe de nada. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour elle. Eu faria qualquer coisa por ela. Aqui, em sentido literal. E o exemplo aqui, ó. Comme qualité. Como qualidade. Considerando a qualidade. C'est n'importe quoi. Não é muita coisa. É uma besteira. É uma bobagem. É ruim demais. Então, nós temos aqui esses exemplos com n'importe quoi significando qualquer coisa. E ele significando uma besteira, uma mentira. Alguma coisa que não tem valor. D'accord? E aqui, pra gente melhorar o nosso vocabulário, a gente também tem n'importe qui, que é qualquer pessoa. Olha só. N'importe qui peut le faire. Qualquer pessoa pode fazer isso aí. N'importe qui. Que literalmente é não importa quem. Ou seja, qualquer pessoa. Tu peux inviter n'importe qui. Você pode convidar qualquer pessoa. Então, aqui, você pode traduzir como qualquer um. Novamente, nós temos n'importe quoi. N'importe quoi me derret. Qualquer coisa me ajudaria. Il ira n'importe quoi. Ele vai ler qualquer coisa. Je crie sur n'importe quoi. Eu escrevo em qualquer coisa. Pode ser um caderno, pode ser um papel de pão, qualquer coisa. E nós temos também n'importe lequel ou n'importe laquelle, que é qualquer um, qualquer uma. E também no plural. Olha alguns exemplos. Quel livre veux-tu? Que livro você quer? N'importe lequel. Qualquer um. Aimes-tu les films? Você gosta dos filmes? De filmes? Oui. J'aime n'importe lequel. Eu gosto de todos, de não importa quais filmes sejam. A gente tem também aqui n'importe qui, n'importe lequel, laquelle, eu n'importe quoi. Você já viu ali. A gente pode também usar com, com, com e o. Então, n'importe com, de qualquer maneira. Fé-lhe n'importe com, faz isso, não importa como. De qualquer maneira. Você pode traduzir por de qualquer maneira. De qualquer maneira, não importa como, ele vai dar um jeito, ele vai embora hoje à noite. N'importe com. Quando você quiser. Quando você precisar. Écrivez-nos n'importe com. Escreve pra gente não importa quando. Quando você quiser, quando você precisar. Nós temos n'importe com, n'importe com. E também, n'importe où, em qualquer lugar. Nous irons, n'importe où. Nous irons, nós iremos a qualquer lugar. Não importa, mas nós iremos a qualquer lugar. D'accord? Então, esse foi um vídeo bem rapidinho pra você melhorar seu vocabulário em francês. E lembra de participar do nosso grupo VIP lá no WhatsApp com dicas exclusivas, que é só no nosso grupo. O link tá aqui na descrição do vídeo. A gente se vê em breve. O link tá aqui na descrição do vídeo.